Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games, links na descrição. E aí galera, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal Jogão, que está de graça, 100% gratuito pra você jogar este final de semana e jogos da Plus de dezembro liberados. Antes de eu mostrar aqui pra vocês, já deixa a sua força de sempre deixando o seu like, se inscreva no canal, principalmente se você ainda não é inscrito. E claro, ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos, beleza? E bora lá! Então galera, esse jogo que você vai poder jogar aí por esse período, não só no final de semana, mas por um período maior aí, é o Kart Rider Drift. Isso mesmo galera, então você pode jogar aí como está aqui no site, do dia 8 a 15 de dezembro. Igual eu me inscrevi aqui e eu já tinha mostrado pra vocês pra se inscrever e receber a chave, né? Tanto para o Xbox One, tanto para o PC, tanto para o Playstation 4. Então se você não se inscreveu ainda pra receber essa chave e jogar o beta nesse período, né? Do dia 8 a dia 15, inscreva aí agora. Infelizmente eu não recebi a chave, né? Do Playstation 4, mas algumas pessoas já receberam de outras plataformas. Eu ainda não vi alguém recebendo a chave, né? Do Playstation 4 aí, mas quem recebeu de outras plataformas já está podendo jogar aí normalmente. Igual um exemplo aqui galera, da chave, essa chave aqui eu vi lá do canal do Cronos. Então, creio que cada chave é diferente para todo mundo. Então, uma aqui do Xbox One. Esse aqui seria na Steam, mas com a pronúncia diferente. Esse aqui do Nexon Lauch. E do Playstation 4 ainda aí não tinha recebido. Acredito que alguém já pegou esse código, né? Como ele mostrou lá, mas se você quiser tentar aí no Xbox One, Steam ou no Nexon Lauch, pode tentar aí. Mas no Playstation 4 eu não vi alguém recebendo ainda, galera. Então eu não recebi ainda a chave de nenhuma plataforma, eu não recebi. Mas se você recebeu, comente aí ou tentem colocar esses códigos aí pra ver se vai dar certo. Eu acho que não vai dar. E eu me inscrevi de novo pra ver se eu vou receber algum e-mail. Porque eu não recebi o e-mail a primeira vez que eu fiz. Até mostrei aqui pra vocês, cadastrando tudo certinho. E até agora nada. Então, é bem simples você descrever. É só vir aqui e escrever esse parabeta. Não tem segredo nenhum. Vocês podem logar aqui, tanto para o Google, tanto para o Facebook. Eu recomendo aí colocar como Facebook. Aí não precisa colocar aqui como senha, né? Colocou aqui como Facebook. Cadastrou certinho. Só colocar o país e-mail e o seu nome completo. Só dar nascimento e ano. E só criar sua conta. Que você pode receber aí a beta fechada, né? Desse período do dia 8 a 15 de dezembro. E se você receber aí, você pode receber durante esse período. Se durante esse período você não receber, infelizmente você ficou fora dessa beta fechada. Eu acho que eu vou ficar fora dessa beta fechada, véi. Infelizmente, porque até agora nada chegou aí no meu e-mail. E lembrando, galera, que esse jogo vai ser lançado 100% gratuito para todo mundo em 2022. Então, tá muito perto aí. Um mês e pouco aí para 2022. Mas não sabemos o dia exato do ano que vem. Então, esse jogo vai chegar gratuito para todos os consoles. E é só aguardar o dia. Quando eu tiver o dia confirmado, claro que eu vou trazer todos os detalhes certinho aqui para vocês, beleza? E os jogos da Plus de dezembro já estão disponíveis para você baixar. Ontem eu tinha mostrado aqui que já ia estar disponível ontem, mas até o momento da postagem do vídeo não estaria disponível. Então, aqui é muito simples. Vem aqui na PlayStation Store. Colocou aqui na parte da PlayStation Plus. Está aqui os três jogos para resgatar agora. Resgatando aqui para vocês, Godfall Charance Edition, que é a edição capada do game, do PlayStation 4. Não sei se no PlayStation 5 está capada também, eu creio que sim. Então, aqui, clicou adicionar a biblioteca. Adicionou todos. Não precisa baixar, né? Eu acho que tinha alguns jogos aí da Plus que você clicava e já baixava automaticamente. Esses aqui eu prefiro assim, só adicionar na biblioteca. Se você quiser baixar depois, todo mundo pode ficar à vontade. Então, assim, eu acho bem melhor. Então, aqui, adicionar a biblioteca. O Lego DC Super Vilões, que também é um jogo bem legal. Eu não curto muito o Lego, mas se você gosta, está aí também. Só resgatar aqui para vocês verem o jogo de 229, 100% gratuito na Plus. E o Mortal Shell, que é o jogo mais legalzinho aí dessa lista dos jogos da Plus. Adicionado aqui também à biblioteca. Então, aqui, clicando. E adicionado aqui à biblioteca Mortal Shell. Então, esse Mortal Shell aqui, claro, que eu vou baixar aí para poder jogar um jogo um pouco desafiante. Então, os três jogos aqui já estão disponíveis para você resgatar agora. Lembrando que o Godfall está disponível tanto no Playstation 4 e Playstation 5. Então, aqui também, em todos os jogos aí, você vai economizar R$354. Vamos ver se tem alguma expansão gratuita aqui. Eu acho que não. Acho que está tudo pago aqui, indisponível, indisponível. Ó, tem uma expansãozinha grátis aqui do Mortal Shell. Ainda bem que eu abri aqui e mostrei para vocês. Só baixar aqui também. Uma expansãozinha aqui. De Mortal Shell. Clicando também para baixar. E pronto. Então, os três jogos aí, 100% gratuitos. E uma expansão aqui do Mortal Shell também para você baixar agora, beleza? E as outras estão pagas aqui somente de graça essa expansão aqui do Mortal Shell. Então, aproveite e ainda bem que eu cliquei aqui para ver se tinha alguma coisa grátis. E é isso, galera. Mostrando aí para vocês. Cart Rider Drift disponível para você jogar aí por esse período. Então, se você não recebeu a Kay aí para você aproveitar esse período, se inscreva agora que eu vou deixar o link aí no comentário fixado, beleza? E a Plus de dezembro aí liberada também para você resgatar agora no PlayStation 4. Se você gostou, deixe sua força de sempre deixando seu like. Se inscreva no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito e claro, ative o sininho para receber vídeos aí todos os dias. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho